E a carne se fez bero e o sangue deia Era um país futuro em cada aldeia Era um país de música nas mãos sem nada Eram armas e homens vestidos de vento Camponeses, tambores e uma espada A escrever com teu sangue em teu chão Teu nome português Era Lisboa revoltada e a tempestade em 1383 Portugal a formar-se e a liberdade Escrita em seu nome com punhais de vento Eram armas e homens vestidos de vento Camponeses, tambores e uma espada A escrever com teu sangue em teu chão Teu nome português E a carne se fez bero e o sangue deia E a ideia se fez força e canto e espada E trigo semeado e gesto que semeia A carne se fez bero e o sangue em teu chão E a carne se fez bero e o sangue em teu chão E a carne se fez bero e a carne se fez bero e a carne se fez bero e o sangue em teu chão